I eternum cantamum, misericordia sombili, I eternum cantamum. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Sábado e rendemos culto, rendemos homenagem, fazemos memória de Santa Maria, a Mãe de Deus. Este é o dia da semana que nós costumeiramente escolhemos para nos lembrar daquela que trouxe no seu seio o nosso Salvador. Para nos recordarmos daquela que é feliz, porque acreditando na palavra de Deus, aceitou que Deus nascesse e crescesse dentro de si. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje. Peçamos a sua força, peçamos que ela nos oriente, que ela nos conduza na livre e espontânea vontade de viver aquilo que Deus espera de nós. Nos coloquemos sobre a sua proteção maternal. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.